O foragido da Justiça do Pará foi preso pela Polícia Militar do Goiás no último dia 20 de julho em uma abordagem na GO118, quilômetro 92, em frente à barreira de fiscalização rodoviária de São João da Aliança. Ao abordar o veículo Fiat Linear de cor preta placa HHJ9452 de Goiás, conduzido por Luiz Fábio Teodoro, os PMs goianos verificaram o antecedente criminal do condutor do veículo, onde foi localizado dois mandados de prisão em aberto, junto ao Banco Nacional de Mandado de Prisão pelo Crime de Homicídio, mandados da comarca de Tucumã. Diante do exposto, foi dada a devida voz de prisão, sendo o autor conduzido ao Hospital Municipal de São João da Aliança, para relatório médico e, posteriormente, para a Delegacia de Polícia de Alto Paraíso de Goiás, ficando à disposição do delegado plantonista. O veículo foi liberado no local para o pai do foragido. Luiz Fábio Teodoro é o principal acusado de ter matado e ateado fogo no corpo da companheira Fabris Leia Venâncio Martins dos Santos, em março de 2016. Na época, o crime causou grande repercussão na cidade, pois o corpo da jovem foi encontrado com sinais de estrangulamento e carbonização. Na manhã do dia 29 de março de 2016, por um trabalhador que limpava o pasto onde o corpo foi jogado. Na época, o corpo da jovem foi encontrado com sinais de estrangulamento e carbonização. Na manhã do dia 29 de março de 2016, por um trabalhador que limpava o pasto onde o corpo foi jogado e carbonizado, às margens da PA-279, próximo ao loteamento Buriti. Logo após o corpo ser encontrado, uma equipe da Polícia Civil iniciou as investigações e encaminhou o corpo para o exame cadavérico, onde foi constatado que a mesma foi estrangulada e teve o corpo carbonizado. Diante das investigações, a Polícia Civil apurou que o companheiro da vítima era o principal suspeito do crime, haja visto que amigas da mesma relataram em depoimento que o acusado vinha fazendo várias ameaças de morte e perseguição a ela. As testemunhas também disseram ao delegado que o casal havia saído dias antes do crime de redenção com destino a Tucumã.